Música Conheceu o pessoal, a gente não conhece, né? É um prazer ter vocês aqui, muito obrigado, viu? Obrigado de coração ter todos vocês aqui com a gente nesse momento. Vamos conhecer o pessoal, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Vanessa. Você veio com quem, Vanessa? Com meu marido. Cadê o marido da Vanessa? Está no palco? Quem que é? Ah, não estou vendo. Ah, está ali, está. Obrigado, viu, pela presença. Você é bem simpática, viu? Obrigada. Está ruim alguma coisa? Não sei. Tem cheiro de pôr. Não precisa largar aí, não, André. Oi, larguei agora. Está muito ruim. Está até suando agora. Mas você é bem, obrigado, viu? Estou de nada. De nada. Aliás, seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Obrigada. Depois a gente conversa, tá? Está bom. Seu nome mesmo mesmo, Vanessa? É, Vanessa. Obrigado, viu? Você é bem simpática. Está bom. A gente já fala, tá? Está. Está bom. Tudo bem, seu nome? Tudo bem, Gabi. Gabi, nome da minha filha. Você veio com quem, Gabi? Com a minha família e meu namorado. Cadê? Ah, está ali. Legal. Você conhece os dias da semana, Gabi? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. É, então conhece bem. Está certo. Está errado, né? É, acho que está. Quantos dias? O que foi? Está errado. Está faltando qual? Isso não é um dia da semana. Não é um dia da semana. Mas conta, quantos dias tem a semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. São sete. Você contou seis. Está faltando um. O seu nome? Daniela. Daniela, quais são os dias da semana? Fala para ela. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Eu sei o que é. É? Não. É? O que é? Não sabe por quê? Não, por quê? Mas não existe esse dia. Depois da quinta é o quê? Sábado. Não, é o... Que absurdo. Depois a gente vai discutir, vai resolver. A gente sai. Não. É, então, é aquele dia que a gente sai, não é? É, aquele dia que a gente sai. Não está estranho, né? Vai. Tudo bem, querido? Tudo. Seu nome? Igor. Igor. Cara, está gostando do show? É gostoso, não é? Prazer, cara. Obrigado por ter vindo aí. É uma satisfação, assim, receber as pessoas aqui no palco. Muito obrigado mesmo. Você veio com quem, Igor? Sua namorada está onde? Ah, cadê? Cadê a namorada? Ela está ali, ó. Legal. Está gostando do show? Você está chorando, Igor? Sem palavras. Ele não está acreditando, velho. Está muito bom, né, Igor? Você está chorando. Nunca ninguém chorou comigo, cara. Me abraça, vou abrir uma cerveja. Obrigado, cara. Valeu. É gostoso, né? Finalizei minha carreira agora. Obrigado, Igor. Valeu, cara. Tudo bem? Qual foi o seu nome? Gabi. Gabi também. Gabi. Gabi. Tudo bem, Gabi? Veio com quem, Gabi? Com a minha mãe e com a minha tia. Ah, a galera aqui da frente. Está bem na boca aqui. Gabi, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Perfeito. Cinco mais cinco? Dez. Pergunta até ridícula, né, Gabi? Mas eu tenho que fazer essa pergunta. Faz assim com as mãos, assim. Isso, eu vou passar. Vem um pouquinho mais para cá para mim poder. Isso, eu vou passar aqui e você conta rapidinho para a gente. Pode ser? É tranquilo, né? Coisa simples. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Depois do dez é? Onze. Onze. Você tem onze. Você tem onze dedos. Você tem uma vantagem, viu, Gabi? Você tem uma vantagem. Você tem dois a mais que o Lula. Você tem dois a mais que o Lula. É vantagem para ela. Onze dedos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Falta o Bete. Falta o Bete. Seu nome? Ana Paula. Ana Paula veio com quem, Ana Paula? Vem com a minha amiga. Ah, sua amiga ali, Ana Paula. Não tem que ter errado, né? Esse pessoal jovem, complicado, Ana Paula. Eu sou professora. Ah, professora. E professora não tem jeito, né? A gente acaba assim. A gente corrige as pessoas. Corrige, é. Falou, Bete. Explica para ela. Faz assim, olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete. Oito, nove, dez. É coisa de aprender nem na escola, né? É, já aprendi em casa. Em casa. Em casa. Os pais que ensinam isso. Sim, que nem a Branca de Neve. Você sabe a Branca de Neve? Você é nova, mas a Branca de Neve, todo mundo conhece. A Branca de Neve e quantos anões? Bete. É, Bete e anões. Bete e anões. É, isso aí. Agora, esse eu acho que ela não conhece. O James Bond, você conhece? Conhece. Então, faço. Zero, zero. Zero, zero, Bete. É. Tá certo, pô. Eu acho que é porque é estudo. A escola não tá ensinando direito. A escola não tá ensinando direito, tá certo. Também acho. Tudo bem. Ah, vai lá. É complicado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete. Oito, nove, dez. Bete não é um número. Se a professora falou. Bete não é um número. Complicado, né? Tudo bem, querido? Seu nome? Lagartixa. O Lagartixa tá rachando o bico aqui, velho. Oi, da Bete. O que você achou desse negócio aí, Lala? Lala. Sou desconhecido dele assim. Não, é que ele é famoso. Eu já vi ele. Não, mas qual que é o seu sobrenome? Ficho. Ah. Caralho. Não, o pessoal tá rindo, não sei por quê. Eu acho que conhece. Você veio com o que aí, Lagartixa? Com a minha namorada. Ah. Cadê? Ah, tá bem. Vai casar, né? Vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Você pode responder se você quiser, tá? Naqueles momentos mais íntimos, quando você tá com ela. Como ela te chama? Se você quiser falar, é. Ticha. Ticha. É o Ticha. Só vem pelas paredes, né? Uau. Jacarezinho de paredes. O pessoal ainda acha que esse nome fica dando risada. Acho que é normal, é comum ter nome a Lagartixa, não é? Qual que é o seu nome? Pô, meu. Hã? Ixi. Seu nome? É o mesmo, acho. Tá que pariu. É, também? Qual que é? Lagartixa, mas ninguém usa Lagartixa, só Ticha. Só Ticha, só Ticha, tá. É isso, né? Sobrenome, é? Você veio com quem? Filho do Ticha. Ticha, você veio com quem? Minha irmã e minha mãe. Ah, sua irmã e sua mãe, como chama sua irmã? Valentina. Do quê? Ticha. Valentina Ticha. Valentina Ticha? Esse sobrenome vem do pai ou da mãe? Do pai. Ah, do pai. Não sei se a sua mãe também, como chama sua mãe? É de melo. Ela é o sobrenome. Tá bom. Seja bem-vindo, viu? Você é conhecido nas redes sociais? Sou. Qual que é o seu arroba? Arroba, Lagartixa, Ticha. Ah, olha, tudo junto. Arroba, Lagartixa, Ticha, tá. Podemos tirar. Você tem quantos seguidores? Tem milhões, né? Tá, vamos tirar uma foto? Podemos tirar uma foto? Você marca a gente lá? Troca de lugar com ele aqui, com o Lagartixa, aqui, ó. Calma, moço. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto primeiro. Marca a gente. Vai lá. Eu não amo. Aê. Obrigado, Lagartixa. Você marca a nós lá, tá? Marca a nós. Dá uma moral. Pô. 3, 2, 1, olhos abertos. Tudo bem, irmão? Tudo. Seu nome, vira aqui. Robson. Você veio com quem, Robson? Com os meus amigos. Porra, você atrapalhou. Pô, cacete. O show é de hipnose, não é de dança, irmão. Não sei. Atrapalhou. Sério. Não dá, né? Desculpa. Tá bom, desculpa. Vai, senta lá. Senta lá. Não, lá no seu lugar. Senta aqui. Porque é normal, né, pessoal? A gente faz esse show e solta a música para vocês se divertirem. Mas, às vezes, a pessoa fica com vontade de dançar, só que não pode. O show é de hipnose, não é de dança. Só que, às vezes, a pessoa quer dançar e atrapalha o show. Não é possível. 3, 2, 1, olhos abertos. Oi. Vou ter que te colocar de castigo, porque não dá, velho. Não dá para você continuar no show, que atrapalha demais. Desce com cuidado aqui. Complicado isso. Eu te ajudo. Mas, tudo bem. Na próxima, você participa, porque atrapalha. É muito chato isso aí. Pode, gente. É de lei. Que houve? Ele me briscau, eu também. Palhaçada, hein? Puta, beliscou mesmo? Você beliscou? Não. Que isso? Beliscou, não é? Foi ele? Foi. Ah, foi? Estão acusando. Troca de lugar, então, aqui com o Jorge, porque a gente... É melhor para não ter problema. Jorge, só troca de lugar com... Mas, Jorge, velho. Oi? Não, meu. Desculpa. Não, só trocar de lugar com ela. Isso. Que aí não vai ter problema. Valeu, Jorge. Ela me briscau. É uma palhaçada, né? Sim. É complicado isso aí, né? É, está foda. Não, porra. Ela não conseguia falar o número e aí... Ela está beliscando ainda. Não é possível, velho. Não é possível. Três, dois, um, olhos abertos. Que isso? Desculpa. Mano, de novo. Desculpa. Atrapalhou. Tá bom, eu vou dar um boi para você. Vai, senta lá. Você merece participar. Pode participar lá. Palhaçada, cara. Vai lá, joga o pó, então, Edu. Vai. Vou jogar o pó aqui. Porque eu vou te falar, cara. Assim, é complicado. O pessoal belisca. Olha só que legal. Trouxe aqui, gente, um pó chamado pó hipnótico. Hipnótico. Gostoso, né? Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É bom, né? Olha só. Inspira. Jorge, você viu que o cara estava sentindo o cheiro bom, né, Jorge? Ô, irmão, você atrapalhou. Você estava lá, veio para o palco, não podia. Desculpa. Atrapalhou o show, né? Nunca mais atrapalhe. Jorge. Aqui, Jorge. Ah, desculpa, que eu confundi com o outro. Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui, ó. Você quer ficar conversando à noite, o que que é? Eu quero dormir. Não, mas... Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Estou jogando pó na sua mão. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você quer... Uma salva de palmas para os nossos astros. Estou sabes, o que você quer que nósлас 2001, a gente está acompanhando? T disgusting. Tu... TGO! Pelo ver... Tanto